Em feriados prolongados, como o da Páscoa, o trânsito aumenta nas estradas brasileiras. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal divulgou um calendário, restringindo a circulação de veículos pesados. Os veículos que sofrem restrições são aqueles de grandes dimensões. Durante algumas horas, nos feriados, eles são proibidos de circular em pistas simples, conhecidas como de mão dupla. São pistas que têm a dificuldade por ser uma mão de ida e uma mão de vinda, em sua grande maioria, fazendo com que se formem grandes filas e que dificultem a ultrapassagem de veículos pequenos a estes grandes veículos que normalmente são lentos, pesados ou largos. A maioria das restrições acontece justamente nos horários de maior fluxo de veículos de passeio, entre as seis horas da manhã e o meio-dia, ou entre as quatro horas da tarde e a meia-noite. O motorista, que não obedecer a determinação, comete uma infração média e fica sujeito à multa de R$ 85,13 e a quatro pontos na CNH. Além da multa e dos pontos na carteira, o motorista tem o veículo retido. A partir do momento que ele é abordado e notificado, ele é encaminhado para uma área que possa ficar até o final daquela restrição. Se ele sair novamente daquele ponto, ele vai infringir novamente na infração média e será novamente notificado, podendo ainda ser notificado por desobediência a uma ordem do agente de trânsito. Para consultar os horários, dias e locais da restrição de tráfego, basta acessar o site da Polícia Rodoviária Federal.